O Ministério da Cidadania publicou uma instrução normativa no Diário Oficial da União desta quinta-feira com o novo cronograma para a atualização cadastral do Auxílio Brasil. Os contemplados precisam manter as informações em dia para ter direito ao benefício, que passa a ser de R$ 600 a partir de agosto. A instrução altera as datas para verificação periódica dos dados registrados no Cade Único, necessário para ter acesso a programas sociais. A nova regra pontua que famílias com renda por pessoa de até R$ 525, ou seja, duas vezes e meio ao valor da linha da pobreza, tem até o dia 13 de agosto para atualizar as informações. Já os beneficiários de famílias com renda abaixo da linha da pobreza, com renda familiar por pessoa de até R$ 210, devem aguardar novas datas para revisão de dados. Um dos motivos para a mudança foram as grandes filas em todo o país. Para confirmar se é necessário incluir ou corrigir alguma informação, é preciso que o beneficiário verifique o cadastro pelo aplicativo do Cade Único ou ainda pelo site oficial do governo. Nós caminamos para o mercado, Um dos motivos para a possibilidade que o aberro da burguggia, gere Into-se-서, dois recuperar asachts europeias e equichte ao kalau00is. Obrigado.